O nome da operação, integração, é para demonstrar para a sociedade que todos os órgãos de segurança pública têm que atuar em conjunto, porque só quem ganha com isso são as pessoas de bem e a sociedade de bem. Então, a PRF veio até o GAECO, trocou informações com a gente acerca da primeira apreensão de drogas que eles fizeram, próximo ao posto da PRF, de João Molevate, sendo que o indivíduo que estava no veículo com mais de 150 quilos de droga havia conseguido evadir, nós instauramos inquérito policial aqui no GAECO e junto com essa troca de informação iniciamos um trabalho de inteligência policial com todos os instrumentos que nós temos aqui no GAECO, sejam instrumentos de tecnologia, como os nossos recursos humanos, desenvolvemos um trabalho e conseguimos identificar a existência de um grupo, de uma associação criminosa para a distribuição de drogas oriundas de estados limítrofes ao Paraguai, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, e a partir daí desenvolvemos essa investigação, fizemos um trabalho investigativo, tomamos conhecimento de que um outro veículo dessa mesma organização criminosa, na data de 4 do 7 estava indo para a cidade de Itaúna, quando foi na 381 na cidade de Perdões, uma equipe do GAECO junto com a PRF fez uma nova abordagem a membros dessa organização que resultou na prisão de dois elementos e na apreensão de mais, de aproximadamente 150 quilos de maconha por mais uma oportunidade. Continuamos a desenvolver esse inquérito policial e na data de ontem foi deflagrada a operação, cumprimos oito mandatos de busca e apreensão em algumas cidades do estado de Minas Gerais e efetuamos a prisão, cumprimos a prisão preventiva de seis elementos. A questão, eles agiam em forma de consórcio na compra da droga, eles compravam entre eles, juntavam o dinheiro, faziam aquele tipo de consórcio para buscar droga? Havia esse consórcio entre alguns integrantes dessa associação criminosa. Fato é que também nós tomamos conhecimento que a droga chegava da fronteira, no Brasil, no Brasil, nesses estados limítrofes, as drogas eram adquiridas, um tablete de maconha, por exemplo, era adquirido por volta de 250 reais e quando ela já chegava aqui no Vale do Aço ou em outras regiões do estado de Minas Gerais, ela já valia 1.500 reais cada tablete de droga. E era só maconha? Então daí é possível perceber, ilustrar para vocês como é lucrativo essa atividade de tráfico de drogas. Mas o GAECO está bem focado em coibir esse tipo de atividade criminosa. Nós sabemos que, ao entorno do crime de tráfico de drogas, existem vários outros crimes, homicídio, roubo, uma série de outros crimes que ofendem muito a sociedade. Então a gente está muito empenhado em continuar a fazer esse trabalho para não só coibir o tráfico de drogas, mas também todos os outros crimes que circundam essa atividade criminosa. Então a Polícia Militar faz parte aqui do GAECO, então durante toda a operação a Polícia Militar também participou. Inclusive no dia 4 de julho, onde foi apreendido na cidade de Perdões, na rodovia 381, 155 kg de tablete de maconha, a Polícia Militar também, junto com a Polícia Rodoviária Federal, realizou essa abordagem. E na data de ontem também foram cumpridos seis mandados de prisão, ou seja, foram seis pessoas que foram presas nessa operação, e mais oito mandados de busca e apreensão, também tudo em volta dessa operação integração que foi realizada do GAECO e Polícia Rodoviária Federal. Entre a competência da Polícia Rodoviária Federal está a garantia da segurança dos usuários. E como que culminou a abordagem que deu início à operação? Durante o patrulhamento, os policiais rodoviários federais, como sempre bem atentos, visualizaram o veículo, Intel, então Ford Fiesta, realizando uma ultrapassagem no local proibido, onde fizeram essa abordagem com o intuito de fazer o que tem que ser feito, em relação a quem comete alguma infração de trânsito. E durante o acompanhamento, eles perceberam que o Ford Fiesta imprimiu uma velocidade superior à normal de quem vai ser abordado, por infração de trânsito, e visualizaram o veículo mais à frente, três quilômetros depois, abandonado no acostamento da rodovia. Então, sem nenhum motorista até então, totalmente evadido, e assim, durante as buscas ao interior do veículo, foi localizado lá, com quantitativo de 153 tabletes de maconha. Foram realizadas o que tem que ser feito de praxe, recolhido o veículo, registrado o boletim de ocorrência, encaminhado para a Polícia Civil, E, o principal, hoje, com a integração dos órgãos, essa ocorrência foi levada ao conhecimento da Polícia Civil e ao GAECO, que, através de sua competência de atuação, vislumbrou a possibilidade de algo maior, além de uma simples apreensão de droga. Felizmente, a reincidência ainda é muito grande, e essas pessoas estavam cumprindo pena por tráfico de drogas, e persistiram na prática criminosa, na verdade, eram traficantes, e estavam fazendo, como já foi dito, contato com essas pessoas que realizavam os transportes. Então, conseguimos chegar à parte das pessoas responsáveis pelo tráfico. Essas pessoas referidas agora que estavam cumprindo pena são os traficantes. E alguns dos outros presos eram aqueles também traficantes, é óbvio, mas que realizavam o transporte, uma outra etapa do crime. Agora, o senhor disse aqui anteriormente sobre que o Vale do Aço não produz droga, recebe droga desses outros estados. Gostaria que o senhor explicasse mais essa situação. Nós temos no Vale do Aço as polícias muito combativas, temos uma preocupação muito grande de não deixar o crime organizado, essas organizações criminosas mais conhecidas, como, por exemplo, Comando Vermelho, IPCC, chegar aqui ao Vale do Aço, a região nossa, e o combate é intenso e tem dado muitos frutos. E uma das coisas que a gente pode notar também no Vale do Aço é que não há uma produção, pelo menos significativa, de droga. Então, quando se fala em cocaína, não há produção disso aqui. A cocaína vem de outro país. E maconha também da mesma forma. Nós temos plantações no Brasil, mas nada significativo no Vale do Aço, como eu já disse, em razão, muito provavelmente, da grande atuação das polícias que é feita aqui na região. Música Música Música